Vai para a cobrança, Gabriel. Bateu o Gabriel no meio do gol, onde está o goleiro corintiano Maltos para fazer a defesa. Lá vai o Garagal, colocou na grande área, toque de cabeça, chegou o Corinthians, a batida para o gol e é gol! Gol do Corinthians! Tempo do gol, oito minutos de futebol no primeiro tempo. O camisa nove do Corinthians, Rafael Mascarenhas, na chegada da bola, escorou de pé esquerdo, mandando para o fundo da meta do goleiro, Igor do Santo André. Vai buscar lá dentro, Igor. Corinthians, um, Santo André, zero. Lançamento na área, soba de bola, toque para o gol, fica com o goleiro Maltos do Corinthians. Estava bem colocado o goleiro corintiano. Bola dividida, ganhou a defesa do Santo André. Ganhou a defesa do Santo André.